Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos abordar um tema importante e muitas vezes negligenciado, a presença de gordura nas fezes. Nosso corpo é uma máquina complexa, e qualquer sinal em comum pode ser um indicativo de que algo não está funcionando como deveria. A gordura nas fezes é um desses sinais que merece atenção. Neste vídeo, exploraremos as causas, os sintomas e as medidas a serem tomadas caso você perceba essa alteração. Lembre-se, a informação é a chave para a saúde e o bem-estar. Vamos começar! Gordura nas fezes, causas e sintomas. A presença de gordura nas fezes, também conhecida como enxatorreia, pode ser um sinal de que o corpo está tendo dificuldades em absorver a gordura dos alimentos que você consome. Isso pode ser causado por uma série de condições médicas subjacentes. Uma das causas mais comuns é a má absorção de gordura devido a problemas no sistema digestivo, como a doença celíaca, em que o corpo não consegue tolerar o glúten presente em alimentos como trigo, cevada e centeio. Outra causa pode ser a deficiência de enzimas pancreáticas, que são responsáveis por que quebrar as gorduras para que possam ser absorvidas pelo intestino. Isso pode ocorrer em condições como a pancreatite crônica. A presença de parasitas intestinais ou infecções também pode levar à enxatorreia, prejudicando a absorção adequada. Os sintomas da gordura nas fezes podem incluir fezes de coloração clara ou esbranquiçada, fezes flutuantes, odor fétido, diarreia oleosa e dificuldade na eliminação das fezes. O que fazer? Se você notar esses sintomas persistentemente, é fundamental buscar atendimento médico. O diagnóstico correto é essencial para identificar a causa subjacente da enxatorreia. Seu médico poderá realizar exames clínicos e laboratoriais, incluindo testes de fezes para determinar a quantidade de gordura presente. O tratamento dependerá da causa subjacente. Pode envolver ajustes na dieta, como reduzir a ingestão de gordura, ou a prescrição de enzimas digestivas para auxiliar na absorção. O tratamento da condição subjacente é crucial para controlar os sintomas e manter sua saúde intestinal. Conclusão Lembre-se de que a presença de gordura nas fezes não é algo a ser ignorado. É um sinal de que algo pode estar errado com o seu sistema digestivo. Ao perceber sintomas como fezes claras, flutuantes ou diarreia oleosa, não hesite em procurar um profissional de saúde. A informação é o primeiro passo para o cuidado adequado do nosso corpo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e lembre-se de priorizar sua saúde em todas as circunstâncias. Obrigado por assistir e até a próxima!